Eu quero ser você só, eu quero ser pra você Amor e um irmão só, quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor, eu quero ser pra você Presto os amores pra te encomer, te agarrar todo o sorriso Espetacular, serei feliz por amar Mersinho, Mersinho! Uhul! 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 Deixa eu ajeitar o zoom Eni, manda um beijo também, eni, manda um beijo Uhul, isso aí Agora Que momento lindo, maravilhoso Olha a porta! Eu quero ser tua paz no mesmo dia que eu gosto de fazer Meninos e meninas, um abraço, a posteridade Meninos e meninas, eu não errei com o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor, eu quero ser pra você Pra suas amores não te envolver E a galera do sonho que isso tem Você permite todo o meu amor, você A porta do meu amor, olha a porta do meu amor 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 O meu amor Olha a porta do meu amor Lindo! Parou, bicho, parou!